Quem trabalha no serviço doméstico comemora hoje seu dia, celebrando direitos conquistados e reivindicando o básico, o cumprimento da lei. Há 10 anos, esse grupo, formado em sua maioria por mulheres, era uma categoria renegada pelo direito do trabalho. Ainda criança, Denise viu um filme que mudou a vida dela. Esse filme era preto e branco e a mulher deixava a casa linda. E eu falava assim, nossa, é assim que eu gosto. Aos 11 anos, ela começou a trabalhar como empregada doméstica e nunca mais parou. Hoje, ela tem um diploma de técnica em farmácia, mas decidiu não mudar de profissão. Eu gosto de ver tudo arrumadinho, limpinho, adoro cozinhar. Então, eu parti para continuar como doméstica. Só que desses 43 anos limpando e arrumando a casa de outras pessoas, apenas 11 estão registrados na carteira de trabalho. Sonho antigo, de quem tem uma profissão ainda pouco valorizada. Antes, nem crediário ela conseguia fazer. Em loja, fui tentar fazer um cartão e não tinha como comprovar. Então, não aceitaram que eu fizesse. O que mudou para você o registro? Uma segurança. Uma segurança para, se eu ficar doente, eu ter o INSS para poder usar. Uma segurança que eu tenho o fundo de garantia. Então, é uma segurança que a gente tem. Dar essa segurança para todas as empregadas domésticas era o objetivo da PEC das Domésticas, uma emenda constitucional que, em 2013, igualou as domésticas aos outros trabalhadores brasileiros. Era muito precário o direito dos empregados domésticos. Não existia legislação e, com isso, elas não tinham os direitos a ter, principalmente, o registro em carteira de trabalho. Desde 2015, toda empregada doméstica também tem direito ao fundo de garantia. Mas o que prometia ser um avanço provocou demissões e o aumento do trabalho informal como diarista. Antes da PEC, eram 4 milhões. Hoje, são 4 milhões e 300 mil informais. De cada 4 trabalhadoras domésticas, 3 não são registradas. O que precisa é que nós, trabalhadoras domésticas, tenhamos consciência desses direitos, exigir que os nossos empregadores assinem nossa carteira e cumpram o que está na lei. O que parece não mudar nunca, desde que o mundo é mundo, é que os serviços domésticos quase sempre são exercidos por mulheres. No Brasil, elas são 92% e, dessas, 65% são negras. Mas elas também representam a força da mulher brasileira, que trabalha para educar e dar uma vida melhor para as próximas gerações. Eu sou filha de uma ex-empregada doméstica, igual as filhas da Denise. A Carol e a Luana cresceram com o exemplo da mãe. Mulher corajosa, trabalhadora e, ao mesmo tempo, vaidosa e amorosa. No final do ano, saía com elas recebendo um dinheirinho a mais. Filha, vamos lá, vamos comprar um sapato novo, vamos comprar uma roupa nova. Então, sempre lutando assim, né? Da forma que eu podia com relação a elas, né? Eu não pude dar estudo. Mas as duas com faculdade? As duas estão com faculdade. Porque elas correram atrás, porque elas foram guerreiras. Com o seu exemplo? É. Sim.